Bem-vindos ao capítulo 4 do nosso curso de Fundamentos de Aeronáutica, dado pelo Universo Exato. Neste capítulo vou demonstrar as características do ambiente em que as aeronaves realizam seu voo, a atmosfera. Mostrarei também a influência de fenômenos como ventos, turbulência e umidade na performance das aeronaves. Vamos iniciar a primeira aula do capítulo explicando o que é e a utilização dos conceitos de atmosfera padrão. O ar, que é um fluido gasoso, constitui a atmosfera terrestre. Ele é composto por uma mistura de diversos gases. A tabela direita mostra a composição natural do ar limpo e seco ao nível do mar. Não se inclui nessa tabela padrão vapor de água, partícula de poeira, bactérias e gases poluentes gerados em uma região específica. Como vocês podem ver, o nitrogênio corresponde a aproximadamente 78% do volume de ar atmosférico. O oxigênio corresponde a 20,9%. O argônio a 0,93% e o dióxido de carbono corresponde a 0,031% do volume de gás atmosférico. Outros elementos como neônio, hélio, criptônio, hidrogênio, xenônio, metano, óxido de nitrogênio, ozônio, dióxido de enxofre, amônia, monóxido de carbono, iodo, entre outros, representam uma pequena fração de 0,003%. Até uma altitude de aproximadamente 90 mil metros, os ventos e a turbulência atmosférica, comuns em todas as direções, mantém o ar misturado nas mesmas proporções. Os gases poluentes, como o monóxido de carbono e o dióxido de enxofre, podem ser encontrados em maior concentração em locais mais industrializados. Acima de 90 mil metros, os diferentes gases começam a se separar, de acordo com as suas respectivas densidades. Portanto, baseado no critério de composição da mistura de ar, a atmosfera se divide em duas camadas. A homosfera, com composição constante, e a heterosfera, em que a composição varia com altitude. O limite entre as duas camadas está nos 90 mil metros de altitude previamente mencionado. Uma outra forma comum de se separar as camadas atmosféricas é a utilização do critério de distribuição de temperatura. Temperatura esta, representada pela linha vermelha. Temos primeiro a troposfera, onde a temperatura diminui à medida que se aumenta a altitude, até por volta de uns 12 mil metros. É a camada atmosférica mais importante, já que a maioria dos voos, pouso e decolagem são realizados nela. Principalmente as aeronaves não pressurizadas, que voam por volta de 3 mil a 4 mil metros de altitude. O paraquedismo e o balonismo também estão limitados a essa faixa de altitude. A troposfera é seguida pela estratosfera, onde a temperatura inicia constante e logo passa a aumentar até uns 48 mil metros de altitude. Aviões supersônicos e a maioria das aeronaves pressurizadas realizam seu voo de cruzeiro nesta camada atmosférica. A terceira camada é a mesosfera, que vai até uns 80 mil metros. Logo após vem a termosfera e a exosfera, que já fogem um pouco do alcance da maioria das aeronaves. Os satélites e foguetes espaciais operam nesta região. Para calcular a performance das aeronaves, conhecer a distribuição atmosférica relacionada à pressão, temperatura, densidade e velocidade do som é essencial. Um modelo hipotético da atmosfera real deve ser utilizado, já que a atmosfera não se mantém constante para diferentes regiões. Neste modelo, o ar é um gás perfeito, o qual não possui poeira, umidade e está em repouso em relação à terra. Esse modelo é chamado de atmosfera padrão. A US Standard Atmosphere de 1962 é o modelo mais utilizado. É conhecido por ISA, International Standard Atmosphere. Ele se baseia nas seguintes condições ao nível do mar. A densidade do ar é uma propriedade de grande importância no estudo da aerodinâmica e da performance da aeronave como um todo. Como vocês já devem saber, densidade é simplesmente a massa de ar dividido pelo volume ocupado. Percebam como a pressão em verde e a densidade em marrom caem abruptamente quando se aumenta a altitude até por volta de 30 mil metros, para um valor bem próximo de zero. Em aulas mais à frente, sobre performance de aeronaves, vocês vão ver que a densidade do ar tem efeito significativo no voo dos aviões. O ar menos denso reduz a potência dos motores e faz com que os aerofólios tenham menor força para conseguir gerar a sustentação do avião. A tabela apresentada ao lado mostra as razões das propriedades do ar em função da variação da altitude para uma atmosfera padrão. Existem três parâmetros importantes que podemos extrair desta tabela. São eles a altitude pressão, a altitude temperatura e a altitude densidade. O que significa na verdade estes três parâmetros? Vamos tomar como exemplo que você está voando a altitude geométrica qualquer, diferente de um dia ISA. Neste caso, você não conseguirá utilizar a tabela padrão para determinar a pressão, a temperatura e a densidade em que a aeronave se encontra. Para calcular estes valores, você precisa de algumas equações mais complexas, que são assunto para um curso de aerodinâmica. No entanto, se você já souber o valor da pressão ambiente em que a aeronave se encontra, você pode determinar pela tabela padrão qual é a altitude equivalente em um dia ISA, a chamada altitude pressão. O mesmo pode ser feito para a temperatura, chamado de altitude temperatura, e para a densidade, a altitude densidade. Para ficar mais claro o que acabei de falar, sugiro assistir a próxima aula onde mostro um exercício para reforçar este conceito. As principais razões usadas para definir as propriedades de uma massa de ar são as seguintes. Pressão estática. Delta define a razão de pressão estática ambiente em relação à pressão estática ao nível do mar. A pressão estática do ar, em uma certa altitude, nada mais é que o peso suportado resultante das massas de ar que se encontram acima deste nível. Portanto, para maiores altitudes, temos uma menor quantidade de massa de ar acima, resultando em uma menor pressão. Temperatura, θ, define a razão de temperatura do ar ambiente em relação à temperatura do ar ao nível do mar. Densidade, σ, define a razão da densidade do ar em relação à densidade do ar ao nível do mar. Existe uma relação entre as três razões apresentadas anteriormente, em que σ é igual a Δ dividido por θ. Bom, esta é a definição de atmosfera padrão. Na próxima aula, vou mostrar como se trabalha com as temperaturas diferentes de Isa, a atmosfera real. Até lá! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL